Mais uma vez, a escola foi alvo de bandidos, hein? O Cbeja, gente, que atende jovens e adultos, foi alvo dos criminosos. Você reparou aqui o que tá faltando? O cara entrou pra furtar torneira, velho. Aí imagina, eu fico pensando o seguinte, né? O cara que pega torneira, pra quem que ele vende? Quem que é o cara, cara de pau, que consegue comprar uma torneira sabendo que foi roubada? É esse que a polícia tem que prender. E nós já, inclusive, mostramos a operação da polícia aqui pra pegar os receptadores, que são os caras que compram. Ó o malandrão lá, pulando o muro da escola pra poder furtar. Vamos ver a reportagem da Bruna Mello, roda. O sistema de segurança flagrou o homem andando pela rua, por volta das 11h30 da noite. De moletom e boné, ele caminha de cabeça baixa. No outro vídeo, ele já aparece do lado de dentro do prédio. O prejuízo dessa invasão é visto nas pias. Cinco torneiras do Cebeja Herbert de Souza foram furtadas. Embora os muros aqui do Cebeja sejam bem altos, o homem que aparece nas imagens conseguiu invadir o pátio usando aquela árvore. A árvore fica no ponto que não pega a câmera de segurança. Pelo sistema de monitoramento, a diretora já conseguiu perceber que algo estava errado. Nós instalamos, faz uns 15 a 20 dias, vídeo porteiro, mais câmeras pra aumentar a segurança na escola. Aí, hoje umas 7 da manhã, ontem à noite eu também dei uma olhadinha, tudo tranquilo. Hoje umas 7 da manhã, mesma coisa. Abri as 16 câmeras, verifiquei que ao lado da lavanderia tinha água. Parecia água mesmo pra mim. Mas pensei até que era caixa de gordura. Aí, daqui a pouco, alguém do santuário avisou que tinha muita água na rua. Aí eu falei, vou na escola, porque a escola funciona à tarde e noite. Além do prejuízo com as torneiras, ainda teve o desperdício de água. Se nós tivéssemos aulas também no período matutino, não poderíamos ter. Porque até 10 da manhã a gente ficou chamando encanador, indo comprar torneira, instalando e relatando pra comunidade escolar o que aconteceu. Nossas aulas começam 13 horas, os alunos começam a chegar, porque é vespertinho e noturno. Mas se fosse de manhã, a gente não poderia ter tido aula. E o desperdício de água que houve, né? Quantas horas a água jorrando à toa. O CBEJA Herbert de Souza atende mais de 200 estudantes e fica na área central de Londrina, ao lado do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo com câmeras de segurança e portaria virtual, a travessa escura foi um atrativo para o furto. A polícia militar registrou a ocorrência e a equipe agora deve reforçar ainda mais a segurança. Nós tivemos aluno ex-morador de rua, que veio pra nós no Fundamental 2, sexto ano do ano, concluiu todo o ensino médio, fez vestibular da UEL, está cursando. Então é um exemplo muito positivo, né? Pra sociedade. E essa pessoa que veio aqui fazer esse ato incorreto, né? Levando nossas torneiras, prejudicando, né? Dando trabalho extra pra nós, poderia também ser mais uma dessas pessoas que a gente resgata e gosta de ver melhor, desenvolvido na sociedade e contribuindo realmente com ela.